Pessoal, quando a gente fala de notebook parrudo mesmo, pra edição de vídeo, pra rodar software pesado e pra jogar a linha ROG da ASUS, né? O modelo Strix Card, cara, é um dos notebooks assim mais desejados aí, porque ele vem com configurações muito parrudas, né? Eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, tá bom? Não é um notebook nada barato, galera, porque a gente tá falando de uma linha nobre, né? Ele tem componentes embarcados que, cara, muito PC de mesa aí não tem, né? Então, é uma máquina muito parruda mesmo, é uma categoria totalmente fora do convencional de notebook intermediário, então ele vai ter um valor mais elevado, mas pra quem precisa desse recurso, portabilidade, precisa ter uma máquina boa pra levar pra cima e pra baixo, fazer várias coisas de maneira simultânea e mexer com coisa pesada mesmo, edição de vídeo pesada, edição de foto pesada, jogos pesados, né? Cara, é uma linha, assim, simplesmente sensacional, tá bom? Então, quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição, pra vocês poderem ver ficha técnica, mais detalhes, mais informações, mas é pra uma categoria muito específica de pessoas, esse notebook, porque se você não tiver um uso tão avançado, uma necessidade tão grande, de máquinas tão fortes como essa, você vai encontrar opções mais acessíveis, mas, claro, que não vão conseguir chegar no potencial que essa máquina tem a oferecer. É um laptop de 17,3 polegadas, então, esse tamanho de tela já quer dizer que tem teclado numérico, porque é muito grande, né? Um notebook bem grande, você tem bastante tela. IPS, ele vem com uma NVIDIA GeForce RTX 2070 Super, galera, que são placas de vídeos aí focadas pra essa linha de notebook, então, não tem nem o que dizer, já é uma placa de vídeo, assim, parrudíssima, parrudíssima mesmo, pra quem precisa, de fato, de muita performance. Um Intel Core i7 de décima geração, tá? Décima geração, 16 GB de RAM DDR4, não é DDR3, é DDR4, 1 TB no PCI e no SSD, então, não é nem 1 TB de HD, é 1 TB de SSD, teclado RGB, né? Wi-Fi e Windows 10. Como eu comentei com vocês, gente, é uma máquina super, super parruda, ela é pensada nos mínimos detalhes pra quem quer jogar em alta performance, a linha ROG, né? Republic of Gamers, da ASUS, é uma linha focada em jogador profissional, só cara mesmo que, cara, vive do esporte eletrônico, ganha recursos através de esporte eletrônico, costumam pegar essa máquina, e profissionais da área de criação, de edição, quem mexe com muita fotografia pesada, fotos profissionais, que tem muito peso de processamento, cara, é uma máquina focada nesse perfil de usuário mesmo, quem precisa de altíssima performance, né? E também hoje em dia, galera, tem muita gente que o ganha-pão tá através do notebook, então você precisa investir numa máquina realmente que dê conta do recado, porque se você passar um ano com uma máquina ruim, em um ano com uma máquina boa, sabe? A máquina ruim seria como se você tivesse que trabalhar 3 anos pra fazer valer 1, né? Quem trabalha muito com edição de vídeo, renderizando vídeo, fazendo vários projetos, sabe que, cara, a cada hora que você gasta em um projeto, você poderia estar estudando fontes novas, poderia estar pesquisando coisas novas, pegando projetos novos, né? Cada uma hora gasta à toa aí, porque a sua máquina não tem processamento ruim, você perde muito tempo, você até desanima, né, em fazer muitas coisas, porque aí você não tem uma máquina parruda pra poder rodar, beleza? Então esse é o nível, pra quem não sabia aí dessa linha, quem precisa de um PC potente, realmente dá uma olhada com muito carinho na linha ROG da ASUS, porque os caras têm, assim, notebooks maravilhosos, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, o link tá aí na descrição, acessa, dá uma conferida, quem já tiver esse modelo, se você tiver algum modelo da linha ROG, se você quiser deixar nos comentários a sua opinião, o que você gosta, o que você não gosta, vai ser muito legal, a galera vai gostar bastante de saber, tá bom? Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito obrigado, e até o próximo vídeo, valeu!